...aberta a décima reunião extraordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito da Barragem de Brumadinho, da primeira sessão legislativa ordinária da décima nona legislatura. A presidência solicita que a deputada e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e solicita sua subscrição e determina a anexação das notas taquigráficas. Esta reunião se destina a ouvir, na condição de testemunhas, os senhores Denis Valentim, funcionário da empresa Tuvisud, Eiti Pampulini Ozawa, mecânico de mineração da empresa Sotrek e Edmar de Resende, funcionário da Vale SA, para prestarem esclarecimento sobre o rompimento da barragem B1 da mina do Córrego do Feijão em Brumadinho, em 25 de janeiro de 2019, a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência comunica que recebeu, na sexta-feira, dia 21 de junho de 2019, petição do advogado do senhor Denis Valentim, da Tuvisud, informando o não comparecimento do seu cliente na reunião desta CPI, no dia de hoje, para o qual foi previamente convocado, com base em decisão liminar, proferida pelo excelentíssimo ministro Nefe Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, no habeas corpus, número 516-513. A presidência informa também que recebeu a complementação dos inquéritos sigilosos da Polícia Federal e da Polícia Civil e de toda a documentação, e que toda a documentação já se encontra disponível na sala da CPI, na Gerência de Documentação e Informação, conforme acordo e procedimentos desta comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do senhor Luiz Augusto Nogueira, delegado da Polícia Federal, solicitando a esta comissão o encaminhamento em formato eletrônico de toda a documentação produzida por esta CPI, o ofício da senhora Daniela Diniz Faria, chefe de gabinete da CEMAD, em resposta ao requerimento 1479 de 2019, informando que a CEMAD tenha adotado as medidas cabíveis para apurar e responsabilizar os eventuais responsáveis pelas infrações relacionadas, inclusive com a abertura do auto de infração 142.031-2019. O ofício do senhor Cláudio Ferreira dos Anjos, presidente da Câmara Municipal de Mário Campos, em resposta ao requerimento 2.162 de 2019. O ofício do senhor Avimar de Melo Barcelos, prefeito de Brumadinho, em resposta ao requerimento 1.236 de 2019, encaminhando cópia de termos de parceria e de compromissos firmados com a Vale S.A. O ofício do senhor Vitor Hugo Froner, diretor da Agência Nacional de Mineração, em resposta ao requerimento 824 de 2019, 1.480 de 2019, 1.737 de 2019, encaminhando toda a documentação solicitada. Primeiro, cópia dos pareceres ou relatórios de fiscalização, casos que existam, elaborados desde o 17 de maio de 2017, referentes ao plano de segurança de barragem PSB e ao plano de ação de emergência de barragem de mineração para a EBM, incluindo todos os seus anexos e revisões. Os documentos relacionados ao cadastro, controle e fiscalização da barragem B1 da Minocórpia do Feijão, no município de Brumadinho. O ofício da senhora Maria Edith dos Santos, superintendente de fiscalização do CREA de São Paulo, em resposta ao requerimento 1.732 de 2019, informando que já foi aberto pelo CREA-MG, processo administrativo contra os senhores André Iun Iaçuda e Macoto Namba, da Atuvisud. O ofício do senhor deputado Júlio Delgado, presidente da CPI de Brumadinho, da Câmara dos Deputados, solicitando compartilhamento em meio digital de toda a documentação produzida por esta CPI. O ofício do senhor Luiz Ricardo de Madeiros Santiago, diretor da Vale SA, em resposta ao requerimento 1.739 de 2019, encaminhando os contratos firmados com a empresa de auditoria Tuvisud, bem como as comprovações dos pagamentos realizados. O ofício do senhor Evandro Geraldo Ferreira Borges, coronel PM, chefe do gabinete militar do governador, em resposta ao requerimento 2.161 de 2019, informando que não é de competência do gabinete militar do governador e da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, a escala de médicos veterinários para atuação em operações de resgate de animais em desastres. O ofício do senhor Vitor Hugo Froner Bica, diretor-geral da ANM, em resposta ao requerimento 1.916 de 2019, aprovado por esta comissão que solicitou providências para que se proceda a fiscalização das barragens mencionadas pelo senhor Hélio Márcio Lopes Serqueira, engenheiro do setor de riscos da Vale SA. Sobre a mesa relatório da visita realizada por esta comissão à comunidade Pires, em 20 do 5 de 2019. Indago a relatora, deputada Beatriz Serqueira, se está em condições de proceder à leitura de seu relatório. Boa tarde, presidente. Sim. Com a palavra, deputada Beatriz. Atendendo ao requerimento de comissão, 1.418 de 2019. Se todo mundo estiver de acordo com a sua deputada, a gente pode requerer a dispensa. Ela vai fazer a leitura só do necessário. Atendendo ao requerimento da comissão, 1.418 de 2019, de autoria da deputada Beatriz Serqueira e dos deputados Gustavo Aladares, André Quintão, Noraldino Júnior, Glycon Franco, a comissão parlamentar de inquérito da barragem de Brumadinho, esteve em 20 de maio de 2019 na comunidade do Pires, impactada pelo rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho, em 25 de janeiro de 2019, com o objetivo de verificar as condições de vida dos moradores após o rompimento da barragem. Participaram da visita a deputada Beatriz Serqueira e os deputados Gustavo Aladares, presidente dessa CPI, André Quintão, relator dessa CPI, Noraldino Júnior e Bartô, e acompanharam moradores da comunidade. Pela conclusão, a CPI da barragem de Brumadinho cumpriu a finalidade da visita, pois verificou em loco os impactos na comunidade de Pires do rompimento da barragem 1 da mínima Córrego do Feijão, ocorrida em 25 de janeiro de 2019. A presidência nos temos o artigo 297, a linha B do regimento interno, considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. A presidência agradece a presença do convidado, o senhor Eishi Pampolini Osawa, mecânico de mineração da empresa Sotrec. Já agradecendo pela presença e colaboração. A presidência comunica que o convocado presta depoimento na condição de testemunha, estando compromissado ao dever de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, sob pena de falso testemunho, conforme legislação pertinente. Eu passo agora a palavra ao deputado André Quintão, agradecendo a presidência do deputado Beatriz Serqueira, membro efetivo desta comissão, deputado Sargento Rodrigues, vice-presidente, deputado Noraldino Júnior, também membro efetivo, e deputado André Quintão, relator desta CPI, é quem passo a palavra para as suas considerações iniciais. Bem, cumprimentar o presidente, senhoras deputados, senhores deputados, público que acompanha os trabalhos da CPI. Primeiro, presidente, pedir licença para registrar, mais uma vez, nossa, lamentar aqui, mais um habeas corpus concedido ao senhor Dênis Valentim, outro funcionário da Tuvisud. Dois engenheiros já haviam se esquivado e de vir aqui até esta CPI, amparados também em habeas corpus. E isso reforça, a meu ver, o papel que a Tuvisud tem e a responsabilidade que a Tuvisud tem nesse processo. nós sabemos que a declaração de condição de estabilidade ofertada pela Tuvisud foi abaixo dos padrões que a própria Vale recomendava, no caso do fator de segurança de 1.3. infelizmente, nós não teremos aqui a oportunidade de perguntar ao senhor Dênis Valentim, por exemplo, o que ocorreu em relação às anormalidades verificadas em leitura de um piesômetro em 10 de janeiro de 2019. Isso foi relatado em depoimento à Força-Tarefa pelo senhor Washington Piretti, da Geotecnia Corporativa. Então, gostaria de saber do senhor Dênis, por exemplo, quais foram essas anormalidades ao longo do monitoramento, porque o monitoramento a Tuvisud tinha a obrigação. Ele informou, ele chegou a informar, várias pessoas da Vale e da própria Tuvisud, no dia 23 de 1, dois dias antes do rompimento, que havia piesômetros sem leitura e outros estavam muito alterados, dias antes do rompimento da barragem. Então, nós gostaríamos de saber do senhor Dênis, além do envio de e-mail, quais foram as providências tomadas, quais foram os fatos verificados. Infelizmente, ele não está aqui para fazer essa análise, essa contribuição à CPI. Inclusive, perguntaria a ele também, porque o senhor Macoto Namba, que é da Tuvisud, ele teria afirmado em mensagem interna na Tuvisud, em 3 de maio de 2018, que precisava ver como fariam com a barragem B1, porque ela não passaria, porque a declaração de condição de estabilidade, o fator mínimo era 1.3, e ela estava com várias mudanças, forçação de barra 1.09. E aí, então, a Tuvisud diminui esse fator para 1.05. Eu gostaria de saber, inclusive, se o senhor Dênis Valentim participou dessa discussão, desse rebaixamento, mas ele exerceu o direito, está com o habeas corpus, mas isso reafirma que o comprometimento que a Tuvisud tem nesse processo, e não será ausência do senhor Dênis Valentim, que vai aqui aliviar a responsabilidade. Mas aqui, agora, temos o senhor Eite Pampolini Osawa. Eu começaria perguntando qual é, ou era o cargo ou função do depoente na empresa Sotrec. Boa tarde. Eu sou mecânico de mineração, eu mexo com equipamento pesado. Lá, eu prestava serviço lá na Vale. Na área da Vale tinha um ano e dez meses, que eu estava prestando serviço diariamente lá. Quais são as atribuições do cargo, da função realizada pelo senhor? Eu mexo com manutenção. Manutenção é um equipamento que eu represento, que é a caterpila. Eu só faço manutenção nos equipamentos que a caterpila. Não tem nada a ver com questão de barragem, entendeu? Qual era o... Equipamentos que fazem a extração e o carregamento do minério. Qual era o local de trabalho do depoente em 25 de janeiro de 2019? Não, eu estava na oficina. Aqui foi soterrado. O senhor estava lá? No horário exato, eu estava descendo da mina. Eu tinha saído para fazer uma manutenção em um trator de esteira e, na hora que a gente desceu, tinha acontecido o rompimento da barragem. Na rotina de trabalho, o senhor ouviu falar alguma vez de problemas na barragem B1? Não. Porque a minha área é totalmente diferente do pessoal que mexe com isso, entendeu? As detonações de explosivos na mina Córrego do Feijão provavelmente seguiam um protocolo de segurança rigoroso, com controle de acesso e de passagens em locais próximos da área da mina, com placas informativas e sirenes avisando das detonações. Todos esses cuidados, de fato, eram tomados? Sim. E essas detonações eram rotineiras? Se eram rotineiras, eu não sei te dizer. Eu sei que no dia houve a detonação, porque o que acontece? No dia, nesse dia 25, eu fui acionado às 8h30 pelo técnico da Vale, o Edivaldo. Ele me chamou, pediu para me dar manutenção em um trator que estava na cava da mina, abaixo do monte que ia ser detonado. Então, não podia ter a detonação com o trator debaixo dela. Então, eu tive que ir fazer o serviço que tinha que fazer, tirar o trator da área de detonação, para fazer a detonação da área que estava carregada. O senhor sabe se essas detonações tinham um horário fixo, se aconteciam a periodicidade? O horário certo eu não sei. Sei que, assim, tinha as placas lá avisando os horários de detonação. Geralmente, sempre... Eu já fui funcionário Vale no passado, entendeu? E os horários de detonação eram em torno de... No horário do almoço. De 11 a meio-dia, alguma coisa assim. Mas a certeza do horário que estava tendo ultimamente das detonações, eu não tenho. No dia do desastre, do rompimento da barragem B1, o senhor ouviu alguma detonação de explosivos antes do rompimento da barragem? Eu não sei te falar se foi antes ou depois. Eu vi a detonação. Eu não sei qual o horário que foi. Eu vi a detonação e, assim que eu desci, a barragem estava no chão. Então, eu não sei o horário que foi, se coincidiu um com o outro. Eu sei que eu vi a detonação. Estava eu, Márcio Pampolini, Varley e o técnico de jangada, Diego. Estavam nós quatro lá na área, vendo a detonação. Pelo barulho do... Porque o rompimento da barragem, de onde o senhor estava, não foi possível escutar o barulho? Não, porque eu não sei te dizer. Porque a gente lá, a gente é obrigado a trabalhar com o EPI protetorico lá. Não pode descumprir as regras, o negócio tudo. Então, eu não sei. E eu não escutei o barulho da barragem. Entendeu? Não sei se coincidiu com a detonação e ela, o barulho de ambas ao mesmo tempo. Não sei te dizer. Esses equipamentos de segurança não impediram o senhor de ouvir a detonação? Não, porque a detonação foi num banco à frente do que eu estava. Eu estava de frente para ele, entendeu? Aí, e o barulho do explosivo, eu creio que deve ser maior. Então, o senhor não está em condição de afirmar se a detonação ocorreu antes ou depois do rompimento. Não tem condição. Mas ocorreu. A detonação ocorreu. Ocorreu. O deputado André, então, muito obrigado. O deputado Sargento Rodrigues. Presidente, quero agradecer a participação do senhor Eiti Pampolini-Ozawa. Só ouve aqui, presidente. Eu estava acompanhando aqui as perguntas. Ele fez uma afirmação e eu gostaria, lá no depoimento do senhor prestou à Polícia Civil, o senhor fez uma afirmação que a detonação não ocorreu meio-dia, mas sim entre 12h20 e 12h40. O depoimento do senhor prestou à Polícia Civil. O senhor confirma esse depoimento? Sim. Confirma? Sim. Ok. Bom, a Vale fornecia para os seus funcionários e para os terceirizados o EPI? A empresa que eu trabalho, ela é obrigada a fornecer para mim o EPI. Fornecer? A empresa que eu trabalho fornece. A Vale apresentou o plano de ação emergencial para a barragem 1 da Minacorga Feijão aos seus funcionários e aos terceirizados, no seu caso? Então, eu acho que foi em novembro, mais ou menos, teve um simulado de emergência, caso a barragem rompesse. Então, todos os funcionários que estavam lá, diretos ou indiretos, teve que fazer o treinamento. Participou de uma palestra lá com a Cristina. e depois teve o simulado de evacuação de área. Essa é a Cristina. Quem é a Cristina? A diz que ela era responsável pela barragem lá. Você sabe o sobrenome dela? Não. Por um acaso, seria Cristina Malheiros? Pode ser. Pode ser? Pode. Ok. Você participou da simulação? Participei. No que diz respeito à evacuação do local, aí dentro do PAI-BM, dessa simulação, evacuação do local e salvamento de pessoas, o resultado dessa simulação, você acha que foi positivo? Eu tive com um amigo meu, ele se chama Maicon, ele falou comigo que se ele tivesse seguido os padrões de evacuação que foi dado no dia do treinamento, ele tinha morrido. porque tinha que seguir nos caminhos seguros, tudo direitinho. E ele pegou e saiu correndo em linha reta, fora de caminho seguro, passando igual, teve caminhonete que conseguiu passar com algumas pessoas no dia, tirando, e ele saiu correndo em linha reta, porque se não fosse, se ele tivesse seguido conforme estava o procedimento, ele tinha morrido. Houve acionamento de sirenes nesta simulação? Na simulação? Na simulação, igual a gente estava na oficina, teve os brigadistas da oficina, que fizeram, acompanharam, tem um brigadista que pega a frente e o outro a retaguarda, o final, para não deixar ninguém para trás. Na oficina foi utilizado aquelas buzinas, aquelas buzininhas no treinamento. E quando a gente chegou lá no CEIA lá, a gente escutou o barulho da sirene. Você sabe nos informar quanto tempo levou entre o acionamento delas e o resgate simulado? Eles não divulgaram o tempo gasto, mas, pelo meu ver, no caso que a gente saiu da oficina até lá, nós gastamos na média de uns 8 minutos a 10 minutos. Saberia dizer se nesta simulação de emergência foi aplicado o plano de ação emergencial para a barragem de mineração? Não, não sei. A gente fez, nós fizemos a evacuação conforme foi pedido lá no dia, lá pelo pessoal da oficina. Eu pediria à assessora Carol, acho que ela vai lá, a assessora vai lá, melhor, para não ter dúvida. Só mostrar a foto da senhora Cristina Malheiros, para saber se ele reconhece como sendo a Cristina aqui mencionada. Eu não sei dizer se é ela, porque o treinamento foi há muito tempo, e eu ficava sentado lá atrás, não ficava olhando, escutava o que estava falando, entendeu? Eu não sei dizer se é ela. E foi ela mesmo que fez a palestra? Não sei dizer se é ela, tinha uma Cristina lá, dando uma palestra. Não sei se é Malheiros ou não. Ok. Obrigado. Sabe dizer se a Vale informou a seus funcionários e aos terceirizados que havia risco de rompimento da barragem? Não, não foi avisado nada, não. Não? Não. No dia 25 de janeiro de 2019, vocês ouviram as sirenes de emergência? Não. Não ouviu? Não. Até então eu estava no alto da mina, e a sirene que tinha foi a sirene da detonação, avisando da detonação. A sirene de rompimento de barragem, não ouvi. A Vale informou aos seus funcionários e aos terceirizados, sua preocupação com o nível freático da barragem B1 ao longo do ano de 2018? Não sei dizer. O senhor sabe o que é lençol freático? Sei. Sabe? Por exemplo, a Vale não informou se estava subindo, se tinha muita água? Chegou a falar isso com vocês? Não, porque a minha área era diferente. A minha área é manutenção. Então não informou. Eu não tenho nada, assim, questão de mina, de lençol, esses negócios, eu não sei. Porque eu trabalhava em outra área. Eu dava manutenção. Você foi informado de que estavam sendo instalados os DHPs, os drenos horizontais profundos, para drenar a água da barragem B1? Não. Não. A única coisa que eu vi que eles estavam instalando do ano passado de lá era sereno, que aí eles fizeram esse treinamento com o pessoal. A única coisa que eu vi. Você saberia informar se estavam ocorrendo detonações nas cavas das minas Jangada e Corgo do Feijão? Se sabe informar, consegue dizer com que frequência eram realizadas essas detonações? Olha, no dia, no dia do rompimento, eu conversei com um rapaz que trabalha na detonação, eles falaram que no dia teve detonação, ia ter detonação em Feijão e Jangada. Só que, assim, como eu não vou muito... No dia, você fala o dia do rompimento da barragem, dia 25 de janeiro, 2019. Ele falou comigo que ia ter detonação em Jangada e Feijão, entendeu? E, como eu não ia com frequência na mina, eu não sei te dizer qual que era a periodicidade de detonação que havia lá na semana. Mas, para tirar o minério, tem que ter detonação, porque ele é um minério muito compacto. Então, como que tira sem detonar? Recebeu algum tipo de orientação da Vale de como proceder nos depoimentos prestados às autoridades durante as investigações sobre o rompimento da barragem? Não. Nenhuma orientação? Não, porque eu não tenho nada a ver com a Vale, eu não trabalho para a Vale. Eu trabalhava em terceirizada que prestava serviço para a Vale. Após o rompimento da barragem, você foi procurado pela Vale, receber alguma assistência, seja financeira, médica ou psicológica? Nenhuma. Não? Eu estou fazendo tratamento no SUS de Brumadinho. Que tipo de tratamento o senhor está fazendo? É, psiquiátrico. Psicólogo e psiquiátrico. O senhor perdeu algum amigo naquela tragédia criminosa da Vale? Muitos amigos da oficina, inclusive meu cunhado está desaparecido até hoje. O senhor cunhado trabalhava na Vale ou terceirizada? Trabalhava na Vale. Presidente, considerando a função exercida, o senhor Eite, Pampolini, Ozawa, considero as minhas perguntas já encerradas. Deputada. Deputado Noraldinho. Senhor presidente, eu só tenho uma pergunta a fazer ao senhor Eite. Senhor Eite, dentro do volume de pessoas que se encontravam presentes no dia do rompimento, o senhor podia informar, se o senhor tem noção, se era o volume de pessoas que normalmente estariam presentes, se o senhor tinha um número inferior, se o senhor tinha como perceber essa mudança? Então, perceber a quantidade de pessoas, não. Porque eu chegava no ônibus do turno, eu chegava às sete horas. Aí tinha o ônibus do ADM que chegava às sete e trinta, sete e quarenta. Entendeu? E tinha vários ônibus de terceirizados. Eu utilizava o ônibus da Vale, que era um contrato entre as empresas, entre a empresa que eu trabalho e a Vale. Entendeu? E eu utilizava o ônibus da Vale, eu utilizava o ônibus do turno. Só que o pessoal falou, assim, depois eu fiquei sabendo que ia ter uma reunião lá. Então, eu não sei te dizer se tinha mais pessoas do que o normal ou menos pessoas do que o normal. E nesse tempo, nesses dias, dia 23, dia 24, dia 25, o senhor não notou nenhuma anormalidade da mina, nenhum sentimento diferente, nenhum tipo de pessoa apreensiva, nada disso? Não. Não, estava assim, dia a dia normal. Entendeu? Dia a dia normal, não tinha nada de diferente. Muito obrigado, senhor. Deputado Bartô? Não? Deputado André, de novo, para outro desquestionador. Só uma das últimas questões. Você tem ideia, senhor Eiti, da distância, qual era a distância do local da detonação em relação à barragem? Em linha reta? É. Eu acho que, se você pegar o ponto da barragem e onde houve a detonação e traçar, eu acho que não dá um quilômetro. Porque a gente tem que calcular em linha reta, não as estradas que por lá passam. O senhor já tinha ouvido falar em alguma recomendação para que essas detonações não ocorressem? Eu só ouvi depois da tragédia o que eu vi, aquele laudo que o pessoal da Tuvi Suvi encaminhou para o jornal, que eu fiquei sabendo sobre as recomendações, que não podia haver detonação, trânsito de equipamentos pesados, não é isso? Exato. Só isso. Só depois do que aconteceu, a tragédia, que passou no jornal o que eu vi. Antes, não. Não, porque isso não faz sentido para nós. É para quem é responsável por aquele setor que tinha que receber as informações e proceder conforme está orientado no papel lá. Então, vamos suspender os trabalhos para nos despedirmos da primeira testemunha. Agradecendo mais uma vez pela presença e colaboração. E aí peço a assessoria que já chame o senhor Edmar de Resende, funcionário da Vale, para a sua oitiva. Estão suspensos os trabalhos. O senhor Andrei Trindade Araújo Coelho. A presidência comunica que o convocado presta depoimento na condição de testemunha, estando compromissado ao dever de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, sob pena de falso testemunho, conforme legislação pertinente. Assim como é a prática desta comissão, eu passo a palavra ao deputado André Quintão, relator desta CPI, para os seus questionamentos. Boa tarde, advogado, senhor Edmar. Começaria perguntando qual é, ou era o cargo ou função do depoente na empresa Vale. Boa tarde a todos. Eu sou o Braster, o Braster é o profissional responsável para estar fazendo a aplicação de explosivo na mina. Desde quando o senhor exerce essa função na Vale? Na Vale, eu exerço essa função desde 2018, embora esteja lá desde 2002. O senhor poderia explicar melhor qual é esse trabalho que o senhor realiza? Só corrigindo o que eu falei, eu exerço essa atividade desde 2008, não 2018. O senhor podia falar qual é essa atividade? Essa atividade é o seguinte, o minério que será beneficiado, ou o estéreo que vai ser retirado para... possibilitar a retirada do minério. Às vezes ele está em forma de rocha, muito compacto, as máquinas não conseguem retirar esse material. Então, esse material, ele tem que ser, precisa ser perfurado com máquinas, e nesses furos são carregados com explosivos, para desmontar e facilitar a retirada dele pelos equipamentos. O senhor estava na mina de Córrego do Feijão, no dia 25 de janeiro? Estava, sim, na mina de Córrego do Feijão, e por alguns minutos eu não estaria dentro do restaurante. Sou um sobrevivente, então. O senhor estava fazendo... com qual atividade nesse dia na mina? Estava exercendo a minha atividade, estava fazendo a aplicação dos explosivos na mina. Na mina de Córrego do Feijão? Na mina de Córrego do Feijão. O senhor fez esse trabalho de aplicação dos explosivos entre qual horário? Eu apliquei os explosivos aproximadamente de 10 horas até umas 12h20, e ia realizar a detonação final. Porém, foi quando houve o sinal de alerta pelo rádio, que eu fiquei sabendo, e naquele intermeio-tempo a gente foi olhar, tentar ver, e ocorreu mais tarde, ocorreu, já era 13h33. O senhor podia só repetir essa parte? 12h... o senhor está falando que a detonação ocorreu só... Somente às 13h33. Às 13h33? Exato. Não teve nenhuma outra detonação antes desse horário? Não, não teve. Nem na mina de Jangada? Não, em Jangada ocorreu mais tarde, ocorreu, era 14h30. Nós acabamos de ouvir um depoimento de um trabalhador da Sotrec que afirma, que viu a detonação entre 12h20, 12h40. Ele não afirma se foi um pouco antes ou um pouco depois do rompimento da barragem. Aí é uma diferença de tempo superior a uma hora e vinte minutos, dez minutos. Uma hora e cinco minutos depois do acidente que eu iniciei o desmonte. Eu estava lá, eu era o responsável, eu iniciei o desmonte remoto, eu iniciei, estava lá e foi às 13h33 minutos. E tem os documentos que comprovam essa velha cidade, que já está na mão da Delegacia do Meio Ambiente. Essas detonações, elas tinham uma periodicidade, eram rotineiras? Geralmente ocorriam em quais horários? Em jangada, eram quase que rotineiras, quase que todos os dias de segunda a sexta-feira. Agora, em feijão, como o material é mais friável e tudo, acontecia praticamente de uma, duas vezes por semana. E quanto ao horário, depende. A gente geralmente escolhe no final do horário, a gente para às 16h, para facilitar a gente ter o dia inteiro para a gente fazer a aplicação dos explosivos no furo, com tranquilidade, porque é um serviço altamente perigoso. E chega no final do horário, 15h às 16h, que a gente utiliza para esse desmonte. O senhor tinha conhecimento, reconhecendo aí o trabalho que o senhor faz, não tem diretamente a ver, mas o senhor tinha ouvido falar de alguma recomendação que a Vale teria recebido das auditorias externas para não se promover detonação naquela área? Eu nunca tinha ouvido falar e não me chegou a minha pessoa, nem pelo superior imediato, nem pelo gerente, ou qualquer pessoa que não poderia estar realizando esse desmonte em feijão. A Vale não considerou a possibilidade de que a detonação das dinamites na mina após o rompimento da barragem B1 poderia provocar o rompimento da barragem de água B6? Que teve seu DIC seriamente afetado quanto do rompimento da barragem B1? Isso não chegou a ser discutido? Não houve nenhuma discussão pós-rompimento da barragem B1 sobre a possibilidade de manter a detonação. Isso impactar a barragem de água, a barragem B6? Sinceramente, pelo lado dessa barragem não houve, embora estivéssemos bem distantes do ocorrido, mas o meu superior estava envolvido no acidente, ele também veio a óbito, e nós em campo lá conversamos e achamos por bem a gente iniciar o desmonte, mesmo porque a gente imaginou, claro, que se não tivesse iniciado o desmonte, ele ia ficar carregado lá e oferecendo outros riscos secundários com ele carregado lá de ser iniciado acidentalmente, por exemplo. Quem tomou a... Perguntando o nome, quem tomou a decisão de efetuar a detonação após o rompimento da barragem? Foi eu mesmo, Edmar de Resende, eu que tomei essa decisão, conversei com meus colegas lá, e eu também, junto ao Lino, e nós tomamos essa decisão, eu respondendo e iniciamos o desmonte. O senhor tem alguma ideia do que pode ter levado o senhor Eite a afirmar que houve uma detonação uma hora antes do horário que o senhor, inclusive, afirma ter realizado a detonação pós o rompimento, alguma outra mina, na jangada, por exemplo, alguma outra... Porque me parece uma intriga, presidente. O senhor V. Exª estava acertando aí o rito dos requerimentos, mas o senhor Edmar da Vale afirma que a detonação foi às 13 horas e 33 minutos. Deputado Sargento Rodrigues. Ao contrário do senhor Eite, que afirma que foi entre 12 e 20 e 12 e 40. Ele não sabe afirmar se foi antes ou depois do rompimento, mas se foi próximo. Então, isso me parece... O senhor imagina o que pode ter ocorrido? Não, não me passa pela cabeça o porquê ele imaginou isso e veio trazer isso. Não me passa pela mente. É colega meu de cidade, embora não conhecia o nome, não sabia que era ele que estaria aqui até. Eu só tomei conhecimento ali fora, depois que eu cheguei. Mas não sei o que levou ele a pensar isso, trazer essa informação. O senhor tem outras testemunhas que podem corroborar ou podem reforçar essa afirmativa de que a detonação foi às 13 horas e 33 minutos? Tem documentos, conforme eu já falei no início, inclusive uma filmagem que a gente filma, que lá mostra exatamente o dia e o horário com minutos e segundos no horário de desmonte, filmando essa detonação deste dia. Podia, senhor presidente, o pessoal já pedia fazer o requerimento para a gente solicitar essas imagens que constam a data e... Agora, senhor Edmar, em nenhum momento ninguém da Vale chegou a discutir com o senhor, responsável pela autorização para o início da detonação, sobre os impactos que isso poderia ter ou não na barragem B6? Não, não chegou, mesmo porque, conforme o Jato disse, o meu superior imediato estava em um acidente, veio a óbito e não chegou. Apenas a única coisa que me chegou foi que a informação que eu tive de um outro colega, que eu liguei e conversei, e ele me informou, o nosso supervisor também estava lá, e foi aquela correria, aquele caos que aconteceu lá, foi só isso que eu fiquei sabendo. Mas ninguém me falou, me informou sobre algum impacto que poderia causar. Sim. Só para não perder o raciocínio, a barragem rompeu, e com certeza com barulhos e com uma dimensão grande, e depois o senhor decidiu continuar com a rotina de detonação. Exato, porque o explosivo é o seguinte, uma vez ele aplicado em campo, que a gente aplica ali em furos, que foi no caso lá, de 12 metros de profundidade, eu não consigo retirar ele, sem estar gerando um risco maior. E se eu deixar ele carregado lá, mesmo deixando a pessoa 24 horas, vigiando ali, tomando conta, um exemplo, uma descarga atmosférica pode iniciar aquele desmonte e causar um outro acidente. Então, nós optamos... Mas a detonação não poderia, por si só, causar algum outro rompimento? Ninguém fez essa avaliação no momento? Pela minha experiência, eu acredito que não. Quantas barragens rompidas o senhor já lidou? Não entendi. Com quantas barragens rompidas o senhor já lidou? Pela sua experiência, o que o senhor acabou de dizer. Com barragens rompidas, não. Rompidas? Com barragens rompidas, não. Já lidei com outras empresas que eu trabalhei que tinham barragens e era comum a gente desmontar dentro da área da cava da mina, que tem a certa distância. Rompidas? Não rompidas. Barragens operando normalmente e as detonações acontecendo na área da cava da mina. Obrigada, relator. Senhor Edmar, esse assunto, porque há uma recomendação, entre as recomendações da Tuvisud, havia uma de evitar trânsito de material pesado e também detonações na área. isso nunca chegou a ser discutido pelos superiores. Nenhum cuidado especial ou tipo de detonação, carga, volume? Nenhum comunicado, ninguém me comentou nada, meus superiores. Se tivesse, deveria ter falado, me informado, mas não me informaram e eu não tomei conhecimento se tinha ou não tinha esse certo risco. Dentro da hierarquia da Vale, o senhor está vinculado a qual estrutura? Qual gerência? Quem são seus chefes? Ou eram seus chefes superiores? Eu tenho, é um técnico que é acima de mim ainda, tem um supervisor e tem um gerente. Quem que é? O senhor podia dar o nome deles? O gerente seria o senhor Alano, o meu supervisor é o Alaércio Luz Ferreira, ambos estavam no acidente, vieram a óbito, e seria esse terceiro, o Grayson, que ele não estava diretamente, mas ele fazia parte do nosso supervisor, embora ele olhava outras áreas, como infraestrutura, perfuração, essas coisas, mas ele também estava junto com a gente. Ele também está dentro da nossa hierarquia. Ok. Só demonstrando aqui, senhor presidente, essa estranheza, duas questões assim, uma da divergência de horários, acabamos de ouvir aqui um depoimento que a detonação foi às 12h20, até 12h40, então de 12h20 a 12h40, e agora o senhor Edmar está afirmando que a detonação foi às 13h33. E a outra questão é que havia uma outra barragem com risco de rompimento, a B6, e nenhum dirigente da Vale, da geotecnia operacional ou corporativa, ou qualquer outra área da Vale, nesse espaço, se o rompimento foi 12h29 e a detonação foi 13h33, as chefias imediatas estavam no refeitório, vieram a óbito, então essa decisão do senhor Edmar, em nenhum momento ninguém da Vale discutiu sobre o impacto que uma eventual detonação poderia ter em uma barragem próxima que corria risco. isso também me causa uma surpresa, uma estranheza muito grande, mas vamos deixar seguir aí para os próximos deputados e deputados. Deputado Sargento Rodrigues, agradecendo a presença do deputado Bartô, eu acho que eu não tinha citado ainda, o deputado Carlos Soares. Obrigado, presidente. Eu, presidente, da mesma forma estou estarrecido, foi eu mesmo que perguntei agora o senhor Eiti Pampolini, inclusive, presidente, pediu o Eiti Pampolini para esperar, ele, não, ele está aguardando, nós poderíamos inclusive convidá-lo novamente, porque isso aqui merece uma cariação, alguém aqui não está falando a verdade, porque nós temos um depoimento prestado na polícia, onde ela afirma e eu fiz a pergunta para ele, para o senhor Eiti Pampolini, qual é o horário, ele confirmou entre meio-dia e vinte e meio-dia e quarenta, agora o senhor traz aqui um horário e eu estou também com o depoimento do senhor prestado à polícia civil, e o senhor relata que tinha duas frentes de serviço no dia 25, uma na mina do Córrego do Feijão, o qual o senhor ficou responsável, e o senhor traz que o horário compreendido era entre onze e meio-dia, que os horários programados para realizar as explosões estavam marcados para a mina do Córrego do Feijão na data do dia 25 de um ano de 2019, no horário compreendido entre onze e meio-dia. Excelência, existe uma diferença entre o horário programado e o horário realizado, porque o horário programado é quando eu chego de manhã e eu tenho ciência, a chefe me passou e falou, nós precisamos liberar esse minério, realizar esse desmonte em tal frente, fazer esse serviço e aquele serviço, a gente vai, toma situação de quantidade de serviços que tem, e aí a gente faz uma programação porque eu preciso informar todos os envolvidos na mina, como supervisão de mina, topografia, mecânica, gerência de mecânica, todo mundo que acessa a mina, eu preciso disparar um e-mail que chama comunicado de desmonte com a minha programação de desmonte, porque aí eles têm que ter ciência que de tal horário, de x horário a y horário, eles precisam liberar para eu realizar esse desmonte. Só que, o que acontece, esse programado pode ser que eu não consiga realizar ele. Foi o que aconteceu no dia 25. Por isso... Por que o senhor não conseguiu realizar então no horário programado? É porque nós chegamos na frente ao realizar a aplicação dos explosivos nos furos e nós tivemos dificuldade com furos que nós chamamos de passagens. Os furos, eles dão loca e você não consegue realizar a aplicação de explosivo, fazer a aplicação de tamponamento e o serviço ele vai agarrando no nosso linguajar lá. Por isso, não conseguimos cumprir o programado. Senhor Edmar, o senhor afirma em depoimento que efetuou a detonação na Cava de Feijão às 13 horas e 33 minutos. Por que o senhor sabe até a hora precisa? É porque, conforme o senhor está lendo aí o meu depoimento na delegacia, me foi perguntado isso e eu fui levantar, inclusive passei para o delegado a filmagem do dia, do horário e também no meu relatório de campo que é diário e eu tenho que arquivá-los eles, estão todos arquivados e os originalmente, foi passado copa, polícia, e eu tenho lá e eu tenho que colocar os horários lá. O senhor tem os horários? Tenho os horários. É por isso que o senhor falou com a precisão de 13 horas e 33 minutos. Exatamente. Eu pergunto ao senhor, quem está mentindo, o senhor ou o Edi Pampolini? Eu posso afirmar para o senhor e posso comprovar com os documentos que eu estou falando a verdade. E ele está falando a mentira? Eu estou falando a verdade. Pois é, eu estou perguntando ao senhor, porque ele falou entre meia de 20 e meia de 40, ele está falando a mentira? Vai caber da avaliação do senhor, se ele tiver prova para afirmar, porque eu consigo provar para o senhor em documentos e filmagens. O senhor sabe que hora que a barragem rompeu? Sei, pelas filmagens que eu vi depois, eu vi a hora da câmera. Que hora? Eu vi lá que eram 12 e 28 e alguns segundos. 12 e 28? Exato. E mesmo assim, o senhor efetuou a detonação sabendo que a barragem estava rompida? Efetuei, conforme expliquei, porque poderia gerar outros riscos. Poderia gerar outros riscos? Poderia, e conforme, logo após o acidente, depois do ocorrido do desmonte, a população ela tomou conta da mina. E tinha pessoas, crianças, idosos, tinha jipeiros, motociclistas andando pela mina fora e tudo. O senhor tomou conhecimento do rompimento da barragem que hora? Foi automaticamente no momento que ela rompeu, porque saiu no rádio e eu estava portando o rádio. Aí o senhor tomou conhecimento do rompimento da barragem então, meio dia 28 ou meio dia 29, alguma coisa assim? No horário que aconteceu. No horário? Certo. Bom, o senhor participou de alguma simulação do plano de ação emergencial para a barragem? Da barragem B1? Simulação, não participei. Não participou? Participei de treinamentos, mas não simulação. Tá. O senhor chegou a participar de alguma palestra? Participei. O senhor lembra quem é que ministrava a palestra? Tenho a vaga lembrança de que foi o nosso colega Rubelão Sobrinho, que estava no acidente também e veio a obra. Que participou? Não. Que proferiu a palestra sobre o plano de emergência, sobre a simulação. Como é que é o nome? Acredito que seja o Rubelão Sobrinho. A pessoa de nome Cristina Malheiros não proferiu a palestra? Olha, que eu tenho lembrança, não. Que eu tenho lembrança, não. Não. No dia do rompimento da barragem, o senhor ouviu alguma sirene sendo acionada? Não ouvi. Não ouviu? Não ouvi. Quem é que fez a comunicação via rádio, comunicando o senhor que a barragem estava rompida? O que aconteceu? O rádio, ele copia várias pessoas. O que chamou a atenção primeiro foi uma colega de trabalho que estava gritando muito, no rádio mesmo, que a barragem havia sido rompida ou estourada. Um colega de trabalho? Colega, uma colega. Uma mulher? Isso. Ela estava fazendo o quê? Ela estava gritando muito no rádio. No rádio? Isso. Rádio de comunicação, o nosso rádio. E o senhor lembra os dizeres dela? O que ficou gravado foi que a barragem rompeu ou a barragem estourou, alguma coisa nesse sentido. E ela falava isso várias vezes? Falava isso várias vezes. Várias vezes. Várias vezes. E quando, qual é o procedimento, já que o senhor participou dessa palestra, quando o senhor toma conhecimento que a barragem que a barragem rompeu, qual que é a orientação que deve ser seguida dentro do plano de emergência? Se eu estivesse no local da mancha, eu tenho os pontos de encontro para onde eu tenho que me deslocar. Só que eu estava bem acima, eu estava dentro da Cava da Mina, estava no alto da serra, melhor dizendo. O senhor sabe calcular a distância que o senhor estava? Eu calculei, conforme está indo o depoimento, eu calculei 4 mil metros, 4 quilômetros. Isso, linha reta? Foi o que eu calculei. Eu estou perguntando ao senhor. Linha reta. Linha reta? Sim. Alguém aqui está mentindo, presidente. Isso não foi medido, foi calculado por mim. Deixa, quando eu estiver falando, o senhor aguarda um minuto, por gentileza. Presidente, o senhor Eiti Pampolini Osawa, nos disse aqui que em linha reta, o deputado André que então perguntou, ele falou que era um quilômetro, que se fosse, se não fosse em linha reta, era mais, mas que em linha reta era um quilômetro. E ele se afirmou com muita tranquilidade. Então, há dois pontos aqui já bem divergentes. Então, quer dizer que, mesmo o senhor tomando conhecimento, por volta de meio-dia 29, meio-dia 30, uma colega de trabalho, como é que era o nome dela? Essa moça que estava utilizando o rádio, gritando o tempo todo, que a mina estouro, a mina rompeu? Eu não me lembro o nome dela. É colega minha de cidade, de trabalho, mas o nome dela eu não me lembro, não. Não lembro o nome dela? É comum, porque ela trabalhava no turno, eu trabalho na administrativa, então eu não tinha contato com ela, eu conheço ela, mas o nome dela não me veio na cabeça no momento. E, mesmo assim, o senhor ficou entre meio-dia e 29, até meio-dia, uma e 33, o senhor ficou uma hora e quatro minutos, vamos colocar, uma hora e três minutos, aguardando para fazer a detonação, é isso mesmo? O senhor confirma isso? É porque é uma decisão que eu não posso tomar de um minuto para o outro, eu preciso de reunir com os colegas, a gente precisa conversar para tomar a decisão, para tentar tomar a decisão, mas acertada. Não foi essa a pergunta, eu sou muito observador naquilo que me respondem aqui quando eu interrogo as pessoas aqui na CPI. A pergunta é a seguinte, se o senhor afirma em depoimento à Polícia Civil e continua afirmando aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito, que o senhor era o responsável pela detonação da mina Córrego do Feijão, da cava, da mina Córrego do Feijão, que o senhor por volta de meio-dia e 28, meio-dia e 29, ouviu uma colega de trabalho, gritar insistentemente que a barragem rompeu, a barragem estourou. E o senhor ficou tranquilo, sem problema nenhum, sem preocupação nenhuma, sem saber o que estava acontecendo, porque nós ouvimos várias pessoas aqui. E a avalanche de lama e de rejeitos soterrou mais de duas centenas de pessoas imediatamente. nós já temos hoje confirmados e corpos identificados, 246 corpos. Soterrou em frações de segundos. Nós ouvimos aqui o cidadão, funcionário da Vale de 14 anos, eu não estou aqui, não lembro mais o nome dele, que dirigia a caminhonete. E o outro que correu atrás da caminhonete e subiu na caminhonete. Eles vieram aqui. Então o senhor ficou lá na cava da mina por uma hora e três minutos aguardando para detonar. Tranquilamente. Agora o senhor pode responder. Eu fiquei quase uma hora aguardando tranquilamente, preocupado com os meus familiares que moram no Parque da Cachoeira, liguei para o meu pai que mora no Parque da Cachoeira, liguei para a minha mãe também, perguntei pelo meu outro irmão, o meu irmão, que também é funcionário da Vale, perguntei onde que ele estava, ela me informou que ele largou às sete horas da manhã, ele chegou em casa, ele pegou a esposa e três cilhinhos e foi para o clube da Vale e eu fiquei tranquilamente. O senhor ficou tranquilamente? Eu fiquei tranquilamente conforme toda emoção do senhor aqui. Mas o senhor tinha parentes trabalhando na Vale? Eu tinha parentes, perdi três primos, quase que o meu irmão foi. O senhor perdeu três primos? Eu poderia estar lá porque eu ia almoçar naquele restaurante e o senhor acha que eu estaria tranquilo. não, eu não acho. Eu estou perguntando, aqui eu não posso achar. Eu estou perguntando para o senhor se o senhor estava tranquilo, porque o senhor aguardou da hora que quem disse aqui na CPI que recebeu o comunicado via rede rádio de uma colega de trabalho desesperada, gritando, foi o termo que o senhor usou, no rádio, a todo momento, a mina estourou, a mina rompeu, meio-dia e vinte e nove, meio-dia e vinte e nove, para uma detonação que aconteceu às treze horas e trinta e três minutos, se você fizer aí uma continha rápida, dá uma diferença de uma hora e quatro minutos. E isso nos preocupa. O senhor vem aqui na CPI, tem um compromisso de dizer a verdade na qualidade de testemunha. O senhor fica lá na cava da mina aguardando, todo mundo desesperado, todo mundo corre dali, corre daqui, avalanche de lama, todo mundo desesperado, mais de duas centenas de pessoas mortas só aterradas pela lama da barragem da Vale e o senhor aguardando da um e trinta e três para detonar. Isso nos preocupa. A resposta do senhor nos preocupa. Nos preocupa muito. O senhor disse que apresentou um vídeo à polícia. O senhor tem copa desse vídeo em casa? Tenho. O senhor pode fornecer à comissão parlamentar de inquérito? Com certeza. Pode fornecer? Com certeza. Vamos pedir, presidente, a gente oficiar, eu peço a consultoria, já que ele disse que pode fornecer, cópia, nós vamos pedir. Eu posso, eu posso fornecer agora, se for necessário. O senhor tem aí? Tenho aqui. Tem? O senhor sabe quanto tempo tem esse vídeo? não sei, mas se passar de um minuto, nem sei se passa, pouca coisa. Esse vídeo traz o que exatamente, senhor Edmar? Ele traz a área do desmonte, né? A área do desmonte e a explosão. E a explosão? Exato. Da cava da mina córrego e do feijão. Exato. Às 13h33. Exato. Ok. O senhor trouxe ele em pendrive? O que foi? Não, ele está no meu celular, está desligado, eu posso ligar ele. Ok. Nós vamos pedir à assessora, assim que o senhor terminar o depoimento, para que o senhor possa, já que o senhor se dispõe a fazê-lo, o advogado está acompanhando, então não vejo problema nenhum. O senhor Edmar, eu... Bom, a assessoria está trazendo aqui que em linha reta o seu colega parece que está com um pouco mais de razão que o senhor. O colega do senhor que antecedeu aí no depoimento, o senhor Eiti Pampolini, que aqui a consultoria fez através do Google Maps aqui e deu 1.372 metros e não 4 mil. Ele falou em torno de 1 quilômetro, de 1.000 metros. Aqui deu 1.372 metros a distância em linha reta. Eu pergunto ao senhor, o senhor era funcionário da Vale ou era terceirizado? Era funcionário da Vale. Há quantos anos? Há 17 anos. A Vale fornecia o EPI para os seus funcionários? Com certeza. Ela apresentou o plano de emergência para a barragem da barragem da mineração da barragem 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 apresentou. Foi realizada alguma simulação de rompimento da barragem da barragem da barragem? Eu não participei, mas teve a simulação. Não sei se estava de folga ou de férias, mas aconteceu. Os colegas me relataram. E o senhor sabe dizer em que mês e que ano? Não sei. Então, o senhor não participou da simulação? Não participei. No que diz respeito à evacuação do local e salvamento de pessoas, o senhor sabe dizer se a simulação foi positiva? Não sei dizer. Vou repetir novamente que talvez o senhor não tenha compreendido. No que diz respeito à evacuação do local e salvamento das pessoas, o resultado da simulação foi positivo? Eu não participei, então não tem como dizer se foi ou se não foi. No dia 25 de janeiro de 2019, você ouviu as sirenes de emergência? Negativo. A Vale informou aos seus funcionários que havia o risco do rompimento da barragem? Esta barragem B1? Não. Não? A Vale informou aos seus funcionários sua preocupação com o nível freático da barragem B1 ao longo de 2018? Nível freático. Não entendi a pergunta. A Vale informou a você e os demais funcionários a preocupação que eles estavam com o nível freático da barragem B1 ao longo de 2018? Para mim não e acredito que também não para os funcionários que somos todos nós. Não me chegou ao conhecimento. Vocês foram informados, você e os demais colegas de trabalho, que estavam sendo instalados os drenos horizontais profundos para adenar a água da barragem B1? não foi informado. O senhor recebeu algum tipo de orientação da Vale de como proceder os depoimentos prestados às autoridades durante as investigações sobre o rompimento da barragem? Eu recebi em janeiro mesmo, antes de participar do depoimento na delegacia do meio ambiente, eu recebi um comunicado por e-mail informando que qualquer pessoa que fosse falar alguma coisa, prestar algum depoimento para contribuir o máximo com a verdade, mas procurar o pessoal do jurídico da empresa para se informar melhor. Foi o que eu fiz. Antes do depoimento? Exato. E o senhor procurou o jurídico da empresa? Procurei. O senhor teve contato com quais advogados da empresa? O que eu tive contato lá no que estava acontecendo até na faculdade de asas de Brumadinho, eu não me lembro, tenho o contato dele e o nome dele em telefone, mas eu não me lembro de cabeça. E depois eu tive com outro colega que me acompanhou o André Garcia e agora o André. O senhor não lembra o nome dos advogados da Vale? Não lembro. Tenho gravado em celular, mas eu não lembro. Qual o celular? No meu celular. Não em agenda. O senhor pode ligar o celular, por favor? Ele vai fazer um barulho, é claro. Não, não tem problema, não. O outro aqui. Seria bom, só esse ponto. Eu acho que deveria. Só esse ponto. esse ponto, a gente não se esquece. O outro aqui, agora, esse ponto. Exatamente. São notícias diferentes. São notícias diferentes. Eu também acho que... Dá uma casa de informação. Isso aqui é as redes. Uma informação que a gente não pode ligar a redes. Ele está ligando o celular. Não, foi o Leandro, mas eu tive um outro lá que eu não me lembro do nome dele. Por gentileza, próximo microfone, senhor Edmar. Eu tive contato, inicialmente, com Humberto Pinheiro. Humberto? Humberto Pinheiro. E quem me acompanhou lá na delegacia foi o Leandro. 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 Todos os dois são advogados da Vale? Do jurídico da Vale? Eu acredito que sim. O outro, eu só tive um contato no dia, lá na faculdade, e ele me encaminhou para esse Leandro. Ok. O senhor está acompanhando um advogado. Sim. É o senhor que está pagando ou a Vale? A Vale. a Vale. Presidente, eu considero que as minhas perguntas, pelo menos até o presente momento, apenas com o ponto da questão do horário e da distância, principalmente do horário, presidente. A gente percebe claramente que a empresa Vale continua, e a deputada Beatriz Serqueira gosta muito de usar esse termo que ela tem feito uma observação mais detalhada e eu quero aqui corroborar com o posicionamento da deputada, é que a Vale continua tutelando, continua orientando, continua assistindo diretamente com um zelo enorme. e a gente percebeu isso aqui claramente, claramente. Eu, até agora, presidente, não consigo imaginar, por mais que o senhor Edmar de Resende venha aqui prestar um depoimento, a gente não consegue imaginar como é que uma pessoa que sabia que a barragem estourou, que sabia que tinha um refeitório e um escritório a parte administrativa que estava a cerca de 1.200 metros abaixo da barragem, que você sabia que ali haveria uma tragédia, que estava ouvindo via rádio e eu imagino como é que essa mulher, colega de trabalho dele, pegou esse rádio, como que ela manifestou. Eu falo isso porque na experiência que eu tenho como policial, presidente, quando a gente tem uma outra viatura pedindo apoio pedido de socorro, o deslocamento das demais viaturas são assim, muito mais que urgente. Agora, ele com esse tempo todo que ele trabalha na Vale, ele escutando um pedido de socorro, gritos insistentes, a barragem rompeu, a barragem estourou e ele ficou lá aguardando por uma hora e três minutos para detonar os explosivos. Eu até entendo que como profissional que o senhor é desta área, que o senhor tem uma preocupação em estar ali uma vez que os explosivos haviam sido instalados, programados, eu entendo que há uma preocupação do senhor, mas num momento que uma barragem estoura e da dimensão que foi o estrondo, que nós já ouvimos aqui mais de 30 pessoas, o senhor Edmar, já ouvimos aqui praticamente quase todos os engenheiros, os engenheiros de campo, já ouvimos praticamente todo mundo, já ouvimos aqui o pivô central da área operacional geotécnica, que é a senhora Cristina Malheiros, que sabia de tudo, que fazia de tudo, que coordenava tudo, aqui na CPI não sabe de nada, mas nós já sabemos. Nós já ouvimos aqui Peter Popinga, que é o segundo homem da Vale, e engraçado o senhor, com o mundo desabando lá, a cerca de 1.500 metros do senhor, desabando, desabando, uma colega de rádio gritando, pelo amor de Deus, socorro, abate, desabando, e o senhor continuou aguardando por 1 hora e 3 minutos, o senhor continuou aguardando lá para detonar, o senhor estava preocupado em detonar lá, enquanto isso, o mundo tinha desabado lá na barragem e a barragem B1, porque nós temos um histórico aqui, senhor Edmar, nós já ouvimos com muita atenção, temos muitas informações, já chegaram até a CPI, todos nós hoje aqui já temos um juízo, inclusive, formado em relação aos fatos concretos que ocorreram e o histórico que a barragem apresentava. agora, agora, com mais de 200 pessoas mortas, hoje confirmado os corpos encontrados, 246, que pode chegar a 270 pessoas, porque as outras 24 continuam desaparecidas, que o nosso entendimento estão soterradas pela lama criminosa da Vale. e o senhor principalmente continuou esperando por uma hora e três minutos para detonar essas dinamites lá, estourar, cara. Nos causa muita estranheza esse lapso temporal que o senhor continua aguardando, mesmo ouvindo, como o senhor disse, gritos da colega de trabalho falando do rompimento da barragem. presidente, eu considero por hora as minhas perguntas por hora, com enorme espanto, com enorme espanto. Pois não? O senhor pode responder. Eu só quero dizer o seguinte, que após o acontecido, ocorrido, após os gritos que eu ouvi no rádio, a comunicação que eu ouvi no rádio, eu estava dentro da cava da mina. Então, eu saí da cava da mina e eu fiquei em lugar privilegiado, não tinha visão da barragem, mas tinha visão de que ela já tinha, infelizmente, cobrido todos os meus colegas. tomando o tempo que for necessário, o senhor tem todo o tempo para se recuperar. o senhor quer se ausentar um pouquinho da sala? Não, não se suspenso. Só para deixá-lo terminar, ele estava no meio de uma... O senhor se lembra do que o senhor estava falando? Lembro. Então, por gentileza. eu estava dizendo que eu estava dentro da cava da mina, ouvi tudo pelo rádio, saí da cava da mina, fiquei no alto, aqui no topo, e eu consegui visualizar tudo que tinha acontecido e onde ela já tinha passado tudo. E aí que eu fui tentar estar em contato com alguém, começo a minhar... O senhor fala mais próximo, chega o microfone para próximo, o senhor. Aí. eu estava dentro da cava da mina, ouvi pelo rádio, as informações, eu estava com o veículo claro, eu saí fora da cava da mina, fiquei no alto da serra, visão privilegiada, e consegui ver onde que ela tinha passado, onde que ela já tinha cobrido, oficina, restaurante, tudo. E eu tinha um irmão que estava no clube da Vale, que é onde a manhã já passou, e meu pai e meus familiares moram também no Parque da Cachoeira. Eu fui pegar informação, com os superiores, não consegui, entrei em contato com a família, com os colegas que... Esse contato o senhor fez foi via... com o telefone, o senhor? Olha só, eu entrei em contato pelo rádio, tanto que a pessoa me pediu para mim comunicar com a emergência, que tem no rádio também, com quem o senhor fez contato via rádio? Com o Grayson. O nome da pessoa? Grayson Albert Pereira. Grayson? O Albert Pereira. O Albert Pereira. O que ele é na Vale? Ele é técnico. Técnico? Sim. Funcionado na Vale? Sim. E o que o senhor... Qual o diálogo que o senhor travou com ele? É sobre o acidente, ele estava atômico, estava chorando e desesperado, porque ele estava na mancha, ele correu da lama também. E ele que me passou a informação, o senhor visou e tudo. E foi ele também que mais tarde resgatou meu irmão. com a esposa e os três sobre o meu irmão. E foi isso. Conversei com a família e reuni o pessoal, a gente conversou ali, depois que eu tinha encontrado com a família, com o Grayson, e observado tudo, já tinha tudo acontecido, o mais seguro era realizar um desmonte seguro para evitar outros danos maiores. Foi o nosso entendimento e a nossa decisão. O senhor disse na primeira fala que o senhor reuniu com o pessoal. Que pessoal era esse? Que tipo de reunião? Qual o objetivo dessa reunião? Eram três colegas que estavam comigo, inclusive era o Gesiel que perdeu o irmão também no acidente. Gesiel. Qual a função dele? Ele é operador de equipamentos, trabalha comigo. Operador. Isso. O Vanderlei de Sousa Fecundo. Vanderlei. De Sousa Fecundo. E o Kelson Martins Fraga. Esse último nome? Kelson Martins Fraga. O primeiro nome, não estou entendendo. Kelson. Kelson. A Kelson. Isso, exato. Essas duas pessoas, o Vanderlei tinha qual função? Também é operador. todos os três eram operadores de equipamento. Certo. E o que vocês... Lá dentro da cava? Do lado de fora, nós... Do lado de fora. Nós estávamos vendo tudo. A gente conversou, conversou e optou, eu tomei a decisão, eles apoiaram, a melhor forma seria detonar para ficar ali, fazer um desmonte seguro e não oferecer mais risco. Porque nós tínhamos dois fogos carregados, e jangada também. Nós decidimos pela mesma atitude, desmontar seguro e ficar tranquilo. A pergunta que eu gostaria que o senhor esclarecesse é a seguinte, entre as 12h29, no momento que o senhor ouviu a colega de trabalho gritar, falar do rompimento da barragem, que a barragem estourou, até 1h33, até 1h, nesse lapso temporal, nesse tempo, entre o estouro da comunicação via rádio, até a hora que o senhor detonou os explosivos da cava da mina, da córrego do feijão, o senhor teve contato com algum superior do senhor, via rádio ou telefone? Somente o Grayson. Quem? Grayson de Helbert Pereira. Só o Grayson? Somente. Só ele? Somente. Ele exercia que função? Técnico. Técnico? Sim. E o senhor falou sobre os explosivos, sobre alguma providência? Ele deu alguma orientação nesse sentido? Ele não estava em condições de conversar, e eu até acredito que nós não falamos exatamente nisso. Ele só falou sobre o nosso supervisor, o pessoal que estava lá, ele estava lá, ele correu, ele é a pessoa da camionete, que saiu pegando pessoas lá, ele é aquele, ele que estava naquela camionete, ele que salvou várias idas, meu irmão e tudo. Não falamos sobre o serviço, não. A decisão de continuar a detonação foi do senhor, depois da reunião com o Gesiel, o Vanderlei e o Kersson? Foi. A decisão foi dos senhores? Foi. Ok, presidente. Deputada Beatriz, seguida do deputado Noraldinho. Senhor Edmar, no momento do rompimento, ao meio-dia 28, até o momento que o senhor afirma que foram realizadas as detonações, às 13h33. Nesse lapso temporal, que orientações a Vale deu aos seus funcionários e terceirizados? Eu não recebi orientação nenhuma, mesmo porque eu acho que não tinha ninguém para reportar. E eu não recebi. Foi o que sobrou, foi a gente e uma ou a outra. Era isso, presidente. Deputado Oraldinho. Senhor Edmar, só fazer uma... São quatro perguntas ao senhor. O senhor, antes da detonação, naquele lugar, o senhor EIT, ele era mecânico de mineração. ele informou aqui que tinha uma reta escavadeira que estava estragada lá e que não poderia ser detonada lá com essa reta escavadeira. O senhor tem ciência disso? Não, não tenho ciência. Eu sou o responsável, eu fecho a mina, tiro todas as pessoas, todos os equipamentos que estiverem na área de risco de lançamento material, eu não posso realizar o desmonte. Não tive conhecimento. Não tive. Tá. E ele afirmou aqui, é só para tirar algumas dúvidas aqui dos parlamentares, ele afirmou que ele estava de frente, uma banca de frente da detonação. Ele estava junto com o senhor? Negativo. No momento da... Ele está... Desculpa. Pode falar. Não, negativo. Não estava, tanto é que eu não vi ele, porque a mina, conforme eu falei, ela é uma cava no meio da montanha, e quem eu fiz na parede norte, para o lado oeste, e quem estava na parede sul, lá em cima, onde realmente tem uma tenda de troca de turno, o pessoal fica lá, é fora da área de risco, local seguro, fora do cerco, as pessoas ficam lá. Aí eles conseguem, sim, visualizar a gente lá. Ele informou que não teve informação pela rádio. pelo rádio. Ele teve informação quando ele estava... Ele disse que acompanhou a detonação e só teve a informação do rompimento da barragem após o seu deslocamento. Ele estava descendo no caminho para... Fundão, eu não me lembro aqui... Feijão? Feijão, é. É o que eu não entendi. O barulho da... Ele colocou que usava todos os equipamentos, mas ele... Como ele estava na banca de frente da detonação, ele conseguiu acompanhar a detonação, mas ele não tinha informação, é o que eu não consegui entender, que ele não tinha informação do rompimento da barragem, do local onde ele estava, e só foi ter informação quando ele estava próximo a... descendo para o caminho do Feijão. Tem... Eu não consegui entender esse... Qual a explicação dessa fala? Deixa eu tentar explicar aqui. O que acontece? Do local que ele estava, e que eu também estava, a gente... Acredito eu que, mesmo se tivesse tocado as sirenes, nós não íamos ouvir. Eu estava dentro da cava, no carro, não ia ouvir. Ele também estava bem retirado, não ouviu estondo nem nada. Acredito que seja positivo. Quanto à faixa de rádio, o que acontece? A gente trabalha com várias faixas de rádio lá. Eu tenho acompanhado meu supervisor, que ele fica na faixa da infraestrutura, então a gente fica lá. Pode ser, não sei, que ele estava em uma outra faixa, talvez na área da produção. Não sei te dizer. Talvez por isso ele não escutou ou não estava com rádio no momento, porque na faixa que eu estava, foi bem audível. Eu estava, inclusive, eu estava, como eu ia fazer um desmonte, é um momento tenso, eu tenho que ficar com mais de um rádio, copiando várias faixas e reportando para as pessoas, para a supervisão, que é o dono da mina, que eu vou parar o equipamento, que eu vou desvaziar a mina para ele não perder a produção. Tem que ver outras pessoas que estão operando tudo ali, então, eu nem sei te falar se foi na infraestrutura ou se foi na faixa da produção feijão. Acredito que tenha sido na faixa da produção feijão, porque a menina é uma operadora. Então, eu até acredito que tenha sido na faixa da produção que ela falou, por isso que eu copiei. só para complementar aqui, então, o senhor afirma que antes das 13h33 não teve nenhum tipo, naquele dia, nenhum tipo de detonação anterior em local nenhum da mina antes de 13h33. Não, não houve. Muito obrigado. Bartô. Boa tarde. Meus sentimentos aí pela perda do senhor. E eu queria entender um pouquinho mais, durante esse período, de uma hora e cinco minutos, ali entre a queda e a detonação, como que você lidou com essa decisão? A quem consultou? O que você levou em consideração? se tinha algum procedimento já estabelecido para como lidar nesses casos? Enfim, nesse sentido. O que acontece? O que acontece? Os nossos procedimentos, eles rezam o seguinte, eles dizem o seguinte, eu não posso, tem lá as situações que eu não posso realizar desmonte. Passou das 18h, não posso desmontar. Descarga atmosférica, recebeu alerta vermelho, não posso nem fazer o carregamento. Então, eu não posso deixar um fogo dormido de um dia para o outro, tem esses procedimentos. Então, como eu percebi o que havia ocorrido, eu visualizei, eu vi que não tinha mais nada, eu tive um retorno de que a gerência, a supervisão, estavam no acidente, eu tinha que tomar a decisão. Eu, comecei com os colegas, e achei, o melhor, a gente fazer um desmonte seguro para evitar acidentes futuros. Foi o que aconteceu. em quanto tempo o senhor demorou para chegar a essa decisão? Porque, como o senhor falou, entre o tempo da queda da barragem, o senhor saiu, foi garantir sua segurança, foi visualizar o terreno, enfim, mas, quando o senhor parou e falou assim, pronto, agora estou com um explosivo lá e preciso decidir se detono ou não? O que acontece? A primeira vista, você ouve, você ouve, você não acredita, até cair a ficha, a gente ficou em um estado meio antonito, não é? Você não acredita. Você não acredita, quando quer acreditar, você, nós ainda comentamos, dentro do carro, tinha mais, dentro do carro, tinha mais duas pessoas comigo, a gente ainda comentou, não, só pode ser um simulado, porque acontece muito simulado de acidente, simulado de incêndio, acontece muita coisa desse tipo. Foi o que nós falamos, não, só pode ser um simulado. A gente saiu, vimos que tinha corrido e, nesse meio tempo, tinha mil coisas para fazer, que é olhar o meu irmão, a minha família, passar mensagem no Google da família e aí por diante. até a gente retomar o ânimo e decidir o que a gente vai fazer. Foi o que aconteceu esse tempo todo. Isso que eu queria saber, aí, até que você se retornou para o ânimo e sentou para decidir, você falou que estava com mais dois colegas, essa decisão foi conjunta, que eu imagino, como que foi essa avaliação toda aí e se tem algum manual, algum procedimento, já que, algum treinamento prévio que possa corroborar com a sua decisão? Nesse momento, não teve manual nem nada não, a gente sentou não, modo de falar. Nós conversamos ali e eu opinei, algumas pessoas opinaram também e nós achamos que era o melhor para o momento. Alguém levantou a hipótese que não seria ideal a decisão de detonar o explosivo? Não, não foi levantado por ninguém. Os três estavam bem? Está ok. Outra questão, sobre a explosão ter acontecido antes de meio dia e meio, o senhor, que é o responsável da área, garante que não houve, não é? Garanto. Mas, há outras pessoas que estavam lá na área que possam comprovar que não houve? Porque, uma vez que apareceu outra testemunha aqui falando que houve, a gente precisa certificar melhor. Então, eu queria saber se o senhor tem outras pessoas que estavam lá, essas duas pessoas que estavam com o senhor, com certeza, podem ser questionadas, mas quem mais poderia ajudar a elucidar esses fatos? Tem essas pessoas que o senhor pode falar à mesa, que estavam comigo. Qual é o nome delas? O Vanderlei de Sousa Fecundo, o Gisiel Eduardo Paixão e o Kélson Martins Fraga. E, além deles... O último nome, repete com clareza, por favor. Kélson Martins. E tem mais duas pessoas que são topógrafos, que fazem a medição, eles estavam fora também do cerco, estavam no local privilegiado, e eles estavam lá porque eles iam entrar para a mina fazer medição, e eles assistiram a detonação também neste horário, que é o Rafael Boanares, e o Terlan, que não tem sob o nome. Todos os dois. Ok. E, como o senhor bem disse, o procedimento ali para poder explorar a mina é inerente às explosões, precisa ser feito de forma constante. O senhor já havia fazendo naquela semana, naquele mês subsequente ali? Acredito que sim, naquela semana, acredito que tira ocorrido. O espaço é diário, é semanal? Como é que é? Não. O que acontece? Conforme eu já falei, os materiais, a liturgia do material de jangada e de feijão são diferentes. Em jangada, o material é bem compacto, bem rochoso mesmo, para a gente entender melhor. A exploração no jangada é seco ou é úmido também? O que acontece? Toda produção de jangada, ela é processada na mesma instalação de minério que é em feijão. É trazido de jangada para feijão. Então, o local é o mesmo. O que acontece é que em jangada, o nosso material ele é bem compacto, bem compacto mesmo. Então, eu tenho que desmontar e a maior produção está lá. Eu tenho que desmontar mais vezes na semana. De repente, os cinco dias da semana ou pode ser que pule um dia ou pule outro. Agora, em feijão, sim, o material é mais fiável, a produção é menor e a gente detona lá de uma, duas vezes por semana. Tá. Outra pergunta. Na questão do descomissionamento da barragem, foi colocada algumas questões que deveriam ser respeitadas. Dentre elas, é ter um maior cuidado com o local ao redor e assim evitar explosões ao redor. O senhor, em algum momento, foi notificado disso? Foi tratado com o senhor que deveria ter maiores cuidados ao detonar explosivos nas minas, visto que estava com a barragem de descomissionamento? Não, não me foi comunicado. eu fiquei sabendo depois desse descomissionamento e de tudo que o senhor falou aí através das mídias e do boato que surge lá mesmo. Mas, antes, em momento nenhum, ninguém me informou nada, nem o gerente, nem o supervisor, nem ninguém. Ok, muito obrigado. Palavra, presidente. Deputado André Quintão. Eu queria perguntar, senhor Edmar, com relação à semana em que ocorreu o rompimento. Qual foi a detonação que ocorreu antes do rompimento? Qual o dia? O rompimento foi sexta. O senhor pode me dizer se ocorreram detonações durante essa semana? O senhor está perguntando especificamente na cava de feijão. Feijão. Eu não posso afirmar. Posso dizer que acredito que sim, mas está tudo anexado no documento que o senhor pode atestar lá, que foi passado para a delegacia do meio ambiente. Mas qual o documento? São os relatórios de plano de fogo, que são manual, o impresso, eu tenho ele arquivado original e foi tudo passado para eles, tanto o impresso quanto também eles foram lá e pegaram tudo no meu computador e arquivaram. Mas não seria o senhor o responsável por acompanhar também essas detonações, não? Desculpa, pode ser que eu não tenha entendido a pergunta e respondi errado, mas sou eu mesmo. Por exemplo, ocorreu detonação durante a semana no feijão? Olha o que acontece, isso foi em janeiro. Eu não vou saber te falar... Em janeiro, certamente, aconteceu sim. Eu só não vou saber te precisar se naquela semana houve outra e em qual dia que houve. Entendeu? Por isso que eu estou te falando que tem os relatórios que eu passei e eu imprimi, eu fiz a mão e passei. Mas eu não estou entendendo, senhor Edmar, é porque o senhor é o... Eu entendi que o senhor é o responsável. Sim. Inclusive, sábado, o senhor estava lá. Sim, estava. Sábado não, na sexta, não é? É, no sábado também. É, mas antes da sexta, o senhor não acompanhou nenhum procedimento de... Acompanhei, acompanhei. O que eu estou dizendo para o senhor é o seguinte, eu só não vou saber... Nós éramos dois brásteres. Nesse dia, eu fiquei em feijão, o outro ficou acompanhando em jangada. Eu só não sei de precisar qual o dia dessa semana que houve outra detonação em feijão e se houve. O que eu estou querendo dizer para o senhor é que se houve ou não, está nos documentos que foram passados, está assinado por mim ou pelo outro bráster e está anexado lá. Eu não vou saber de cabeça de falar, houve dia 23, houve dia 20... Eu só não vou saber... Essa informação é relevante, senhor Edmar, porque a perícia técnica vai aprofundar sobre as causas do rompimento. Agora, o relatório da Tuvisud recomenda, entre outras coisas, não haver ou evitar detonações. Então, é muito importante a informação do quantitativo dessas detonações antes do rompimento. Inclusive, eu tenho uma pergunta complementar. É possível você ter uma detonação e, por algum motivo, vamos imaginar, não atingir o objetivo, você ter uma detonação complementar um tempo depois? É possível você ter duas detonações no mesmo dia? É possível, sim. é possível, sim. Um exemplo. Eu carreguei ali, um exemplo. Carreguei ali sem furos. Pode ser que, por um motivo ou outro, o material, eles vão interligados um ao outro e eu inicio apenas um furo, a primeira estuleta e passa o choque para todos os outros. Pode ser que tenha vindo algum... Embora a gente trabalhe com segurança e a gente utiliza dois conectores justamente para evitar falha de um furo para o outro. Pode ser que, digamos, que detonou a metade e a outra metade não iniciou. E pode ser que eu tenha que esperar ali o regue, esperar uma meia hora, voltar lá e olhar e iniciar de novo. Pode acontecer. Qual que seria o intervalo tecnicamente média de uma detonação para outra caso ocorra necessidade? Acorra uma falha. Isso. No procedimento são 30 minutos. 30 minutos. senhor Edmar, esse vídeo, todas as detonações, é a Vale que faz, algum segmento da Vale, é o senhor que faz, é algum material da Vale, equipamento da Vale, é no equipamento do técnico, no caso do senhor, do seu celular, esse vídeo que... O que acontece? eu não sei precisar também a data, mas era uma portaria do exército, todos os desmontes, tanto do início do carregamento ao fim, o desmonte final, precisava ser gravado. Então, a Vale, ela tem lá a câmera, esse exemplo de olho vivo mesmo, um tripé, onde havia detonação, a gente levava e era filmada. Mesmo porque a mina também, quando não tinha alguma coisa qualquer, a mina é toda gravada. então, a gente tinha que gravar e guardar essas filmagens. Até o ano que a portaria saiu, está tudo gravado lá. Depois disso, a gente fazia por segurança nosso, profissional mesmo, para ver o desempenho do desmonte, se foi conforme a gente esperou, se não foi, se houve algum tipo de lançamento, somente para isso. E, graças a Deus, nesse dia, eu filmei. Então, institucionalmente, a Vale hoje não faz a filmagem. Essa filmagem foi feita em caráter pessoal. Exato. Pelo senhor. Ok. Bem, senhor presidente, são essas as perguntas finais. Mais alguém? Vamos, então, suspender o nosso trabalho, para nos despedirmos da testemunha, agradecendo pela participação, pela contribuição, do senhor Edmar de Rezende, funcionário da Vale SA, e do seu advogado, aqui ao lado dele, Andrei Trindade, Araújo Coelho. estão suspensos os trabalhos. Vamos retomar os trabalhos aqui, só para a gente, parece que o vídeo já está no ponto para ser exibido. Então, pedir só um minutinho para exibir o vídeo, tá, senhor Edmar? Mais um minutinho, por gentileza. Consegue passar na TV maior ali? Não, né? Consegue? O senhor Edmar, se o senhor quiser comentar alguma coisa? Tem um... não, não, não. E aí, estou te aguardando aqui, está só a mente E aí, estou te aguardando aqui E aí, estou te aguardando aqui Pois é, é isso que nós estamos querendo perguntar A respeito da data e do horário Porque no vídeo Não aparece, não é isso, senhor Edmar? O rapaz, o técnico lá, ele tirou... Tem, Bruno? Ah, você só ampliou a tela Ah, você printou a tela Tá, então vou tentar ler aqui 25 de janeiro de 2019, sexta-feira, 13h33 Aí tem lá o local onde está armazenado O senhor quer falar mais alguma coisa? Não, é só o barulho, porque a gente estava em um lugar alto E estava ventando muito O senhor Edmar, o pessoal aqui da assessoria O senhor, com relação ao calendário dos desmortes, detonações O senhor falou que está entregue, o documento está entregue Qual documento entregue aonde? Só para a gente pedir aqui pela comissão O que que acontece? Imagino eu que a Vale deve ter criado Para levar esse documento Só me pediram e eu passei todos os documentos Não sei te falar para onde foi A Vale é que entregou isso à Polícia Civil Porque a pergunta é muito objetiva Quais foram as detonações realizadas na mina do Feijão Nos dias que antecederam o rompimento? Pergunta é muito... Exatamente Quem tem essa... Eu, presidente Essa informação nós precisamos ter Eu tenho essas informações todas anexadas São... é controle meu E essas mesmas informações foram escaneadas por mim mesmo E mandei para um engenheiro Que ele mandou para o pessoal do judiciário Passar as informações que foram assistidas O senhor pode passar para a CPI essas informações? Não, eu posso... Podemos procurar com quem está E olhar se é... As minhas é para confirmar a veracidade E vocês irem lá Qual foi o engenheiro que o senhor repassou essa informação? O nosso engenheiro da mina lá Então, presidente, eu queria um requerimento A Vale... Engenheiro continua na Vale? Continua Continua O senhor sabe o nome dele? Sei, sei o nome dele Qual o nome dele? É o Elon Figueiredo Não entendi? Elon Figueiredo Elon? Elon 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 Porque é o seguinte Nós temos que saber qual foi Quantas foram as detonações durante o senhor Essas detonações devem ter cargas variadas Com certeza Eu passei lá de 2017, janeiro a dezembro Passei em 2018 e 2019 até o ocorrido Não houve nenhuma recomendação da Vale Para diminuir a carga de explosivos durante o ano de 2018 Não houve Não houve Porque esta era uma das recomendações Evitar a detonação Não houve E janeiro da mesma forma Mesma forma Não me chegou nada Não houve nenhuma recomendação E esses relatórios têm a carga explosiva Então, presidente Requerimento a Vale Para apresentar Quais e com qual volume de explosivos Foram feitas as detonações No mês Vão circunscrever No mês Nos meses Dezembro e janeiro Ok André, só para deixar bem claro Você falou sobre 2018 Mas o senhor quis dizer janeiro de 2019 Só para poder ficar registrado mesmo Está bem Então, estão suspensos os nossos trabalhos Eu pediria Tem como ficar com a cópia dessa Tem? Já pegou? Da reunião que compreende o recebimento e a votação de requerimentos Requerimentos a serem votados na reunião de hoje Requerimento 2.451 de 2019 Carol, só me fala quais já foram lidos Esse já foi lido, né? Requerimento 2.452 de 2019 Requerimento 2.456 de 2019 Requerimento dos deputados que subscrevem Requerem A vossa excelência nos termos regimentais Se enviar do ofício ao senhor Fernando Henrique Barbosa Sobrevivente do rompimento da barragem B1 do Corrego Na mina do Corrego do Feijão em Brumadinho Convocando-o para prestar depoimento Perante esta comissão na qualidade de testemunha E o deputado que subscreve Requer na forma regimental Seja prorrogado o prazo de duração desta comissão Por 60 dias Com base no disposto do artigo 112 Parágrafo 2º do regimento interno Em votação os requerimentos Cada um por sua vez Senhores deputados que os aprovam Permaneçam como se encontram Aprovados A requisição dos documentos Pode votar hoje Vamos votar O prazo está exíquido O prazo está exíquido Mais dois requerimentos O deputado que subscreve Requer na forma regimental Seja enviado a Vale SA O ofício requisitando o relatório Das detonações de explosivos Na mina do Corrego do Feijão Durante os meses de dezembro de 2018 E janeiro de 2019 Com detalhamento dos dias, horários e cargas utilizadas Outro requerimento também É o mesmo? Então em votação o requerimento Senhores deputados que eu aprovo Como se encontram Aprovado Presidente, pela ordem Parece que tem um outro requerimento Pós-Beatriz Nos seres regimentais Seja enviado a Vale SA O ofício requisitando O envio de imagens Das câmeras Com horário exato Da detonação de explosivos Do dia do rompimento Da barragem B1 Da mina Corrego do Feijão Em votação o requerimento Senhores deputados que eu aprovo Como se encontram Aprovado Deputada Beatriz Serqueira Presidente, pela ordem Eu quero dar ciência E compartilhar com todos os membros Da nossa comissão parlamentar de inquérito Uma situação absurda Denunciada pelo sindicato Dos trabalhadores na indústria De extração de ferros e metais básicos De Brumadinho e região Metabase Me permita fazer a leitura De parte De uma notificação extrajudicial Que a entidade sindical Encaminhou a diretoria da Vale Relatando a seguinte situação E solicitando que a Vale Tome providências Como a nossa CPI Tem também como objetivo Relator André Quintão A reparação Acho fundamental Que essa situação Seja de público Trazida A nossa comissão parlamentar de inquérito Em Assembleia Geral Realizada com os trabalhadores No dia 13 de junho O sindicato constatou Que a Vale Determinou o retorno De seus empregados Lotados na mina do córrego Do feijão A área atingida Pela lama de rejeitos Advinda do rompimento Da barragem Atribuindo aos mesmos Trabalhadores Atividades auxiliares Nos trabalhos De busca dos corpos Das vítimas Ainda não encontradas Que vem sendo realizados Pelo corpo de bombeiros De modo A expor Estes trabalhadores Ao contato permanente Com material tóxico Em atividades Insalubres e penosas Que os sujeitam Ao desvio Das funções Para os quais Foram contratados Além de agravar O sofrimento Psíquico Gerado pelo trauma Do crime E pelas perdas De amigos Parentes E colegas De trabalho Muitos dos quais Ainda encontram-se Soterrados Os depoimentos Dos trabalhadores Que vem auxiliando As atividades Dos bombeiros Retratam cenas Horripilantes De retirada De corpos humanos Destroçados Pelas retroescavadeiras Operadas Por eles mesmos Além da permanência Em ambientes Que os expõem Ao contato Com a lama tóxica E ao avistamento De segmentos De corpos Dos seus Colegas Falecidos Tais condições De trabalho Impõem um Prologamento De sofrimento Vivido Pelos trabalhadores Em razão Do crime Que se abateu Sobre eles Além da exposição Da sua saúde A riscos E a intensificação Do dano moral Do qual foram vítimas Em outras palavras A Vale Solicitou O retorno Dos seus Trabalhadores Ao Mina Para realizar Buscas Dos corpos Ainda Não Encontrados Ainda Não Devolvidos Os trabalhadores Manejam Máquinas Que ao Encontrarem Corpos Nas condições Em que eles Se encontram São estes Trabalhadores Que estão Lidando Diretamente Com fragmentos Dos corpos Dos seus Colegas Com os quais Eles Trabalhavam Até amanhã Do dia 25 De janeiro De 2019 Eu não sei Até onde vai Esse poder Absurdo Absoluto Econômico Dessa mineradora Que não respeita Os seus próprios Trabalhadores Colocando-os Em contato Diário Direto Com o local Do crime E na busca Pelos corpos Que é uma tarefa Deveria ser Exclusiva Do corpo De bombeiros Que tem Condições Técnicas Materiais Para realizar Este tipo De trabalho Então presidente E a atribuição Legal A atribuição Legal Deste trabalho É do corpo De bombeiros Não de funcionários Que já viveram Toda Essa situação Traumática Em relação Ao crime Cometido Pela mineradora Então eu registro Presidente Essa notificação Que o sindicato Já fez A diretoria Da Vale É inacreditável Para não dizer Absurda Remeterei Cópia Disso A todos Os membros Da comissão Parlamentar De inquérito Para que Nos trabalhos Dessa nossa CPI Essa situação No momento Da reparação Nós possamos Tratá-la Porque a Vale Não está tratando Seus trabalhadores Com dignidade Nem com respeito A eles As suas famílias A todos os familiares Envolvidos No crime Que ela mesma Cometeu Então eu faço O uso da palavra Para trazer Essa denúncia Porque pelo menos O poder da denúncia Cabe a nós Como parlamentares Que somos E aqui Essa comissão Parlamentar De inquérito Cuida Exatamente Deste crime Cometido Por auxílio De alguma outra Entidade Certamente É um auxílio Neste caso Em tese Há o cometimento De crime De usupação De função Pública Eu solicito A consultoria Que elabore O presente Requerimento Com cópia Desta notificação Extrajudicial Para que a Polícia Civil A Polícia Federal O Ministério Público Estadual E o Ministério Público Federal Sejam oficiados E solicitadas As providências legais Pertinentes Que o caso requer Com cópia Do documento Lido aqui Pela luz Deputada Beatriz Serqueira Que a comissão A consultoria Possa elaborar O requerimento Solicitando As providências Legais Pertinentes Que o caso requer Porque mais uma vez Mais uma vez Como dissemos aqui Antes É a Vale Continua tutelando Interferindo E praticando Crimes A luz do dia Como a gente Vem acompanhando Mesmo depois De uma tragédia criminosa Depois dela Ser responsável Por matar Só em Brumadinho 270 pessoas Mas não matou Apenas 270 pessoas Destruiu Milhares A vida de milhares De pessoas Não só em Brumadinho Mas também Com uma barragem fundão Em novembro de 2015 Então é necessário Que essas autoridades Que tem competência legal Sob inquérito E processo Que estejam atentas E tomem as providências Ok, então Peço assessoria Para tomar essas providências Para a próxima reunião Cumprida a finalidade Da reunião A presidência agradece A presença dos parlamentares Convoca os membros Para a próxima reunião Ordinária Determina a lavratura Da ata E encerra os trabalhos Obrigada a todos E a próxima reunião Obrigado.